Música Aleluia, glória a Deus, graças a Deus, amém? Como nós lemos o salmo, aqui na abertura das orações, às seis horas da tarde, toda criatura foi levantada para adorar o Senhor. Sol, luas, estrelas, animais, árvores, peixes, e nós estamos aqui para cumprir o propósito para o qual nós viemos à Terra. Manifestar o nome do Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Que Deus nos abençoe, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Antes que eu me esqueça, sábado que vem nós teremos batismo, a partir das 14h30 nós estaremos ali no Rio, a irmã Marlene, a nossa candidata, que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Será a primeira batizada desse ano, um ano tão importante, tão marcante, uma data tão tremenda, que Deus abençoe ela. Hoje nós tivemos um culto na casa dela, hoje pela manhã, e vimos que tantas coisas tinham acontecido com ela no ano passado, e Deus pôde mostrar para ela que tudo isso era para tirá-la do sistema em qual ela estava, para trazer em sua presença. Eu falei para ela que aí é quando as calamidades se tornam oportunidades, e aquilo tudo se reverte para a glória de Deus. Amém? Então amanhã, a partir das 14h, é, sábado que vem, sábado que vem, não amanhã, sábado que vem, a partir das 14h30 nós estaremos ali no Rio, para cumprir esse propósito na vida dela. Amém? Se houver mais algum candidato, quiser descer as águas em nome do Senhor Jesus Cristo, aproveite. Amém? Eu se precisasse, eu me batizava todo final de semana. Não é, Gerson? Amém? Graças a Deus por isso. Amém? Nós temos também uma apresentação do pequeno Cauê Prolo de Souza, dessa família ali, ela é irmã da irmã Leide Mara, cunhada do irmão Everton, o nosso irmão Elton de Souza, irmã Tatiana e Prolo, e também, e também, Tauane, né? Prolo de Souza, a menina, e eles querem apresentar o Cauê Prolo de Souza. Pediria que os pais, suas crianças, venham a se afrontar, por favor, irmão, para nós passarmos para esse ato agora de apresentação, segundo as escrituras. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 10, versículo 13, só para nós tomarmos uma escritura. Marcos, Marcos, 10, versículo 13, Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Deus tem dado essas crianças como herança para vocês, e o mínimo que vocês podem fazer é trazer e apresentar a Ele para criá-los no caminho do Senhor. Amém? Então vamos ler as escrituras, vocês podem chegar um pouco mais? Fique à vontade, fique acanhado, estamos na presença do Senhor. A senhora é a irmã da irmã Lady Mara, ela é a sua esposa, cunhado, cunhado do irmão Everton. Muito bem, vamos ler a escritura, em Marcos 10, versículo 13, E traziam-lhe meninos para que lhes tomasse, tocasse, mas os discípulos o repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Amém? Então, essa é a maneira correta bíblica, todos sabemos que nós não temos, a Bíblia não ensina batismo de crianças, mas a apresentação, e que elas devem ter uma certa idade, conhecer o certo e o errado, para então tomar essa decisão tão importante em suas vidas, para arrepender-se, então batizar-se em nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos partir para esse ato, nós sabemos que essa criança, ela não tem nenhum pecado, enquanto está na fase da inocência, o único pecado que ela carrega é ter vida ao mundo pela via sexual. Esse pecado, Jesus Cristo morreu por ele. qualquer criança que nascer e viver cinco minutos e morrer, se não fosse o sangue de Jesus, ela iria para o inferno, mas pelo sangue de Jesus Cristo, seja ela filha de um crente ou de uma prostituta ou de um ladrão, ela vai ao céu, porque ela está no período de inocência. Amém? Então, nós vamos orar pelo pai, pelo irmão Elton e pela irmã Tatiane, primeiramente, para que Deus dê a eles graça para criar essas crianças no caminho do Senhor. Vamos levantar nossas mãos e vamos orar pelos pais. Precioso Jesus, aqui está o irmão Elton, a irmã Tatiane, trazendo seu menino, sua menina, pai, diante do Senhor e eles vêm nessa feita apresentar o pequeno Cauê, pai. essa preciosidade que o Senhor deu a eles. E nós queremos agora rogar que as bênçãos do Senhor repousam sobre este irmão, sobre esta irmã e que o Senhor lhes dê graça e sabedoria, pai, para criar essa criança, esse pequeno, essa menina no caminho do Senhor. Sabendo que o mundo é uma era maligna, está tragando jovens, está tragando as crianças, se o Senhor não tiver misericórdia, não subsistirá nada, pai, os lares não subsistirão, os casamentos não subsistirão, as famílias estão sendo corrompidas, internet, celulares, televisão, pai, programas mundanos para corromper as crianças. Mas que o Senhor dê graça a este pai e a esta mãe, sabedoria para criar esta criança no temor e na graça do Senhor. Porque a Tua palavra fala, pai, ensina o Teu filho no caminho que deve andar e quando ele crescer jamais se dizerá dele. Dê graça a este irmão que ele possa se colocar na porta de sua casa como Josué e dizer eu e minha casa servimos ao Senhor. Dê graça a ele, dê força, abençoa o trabalho dele para que ele possa trazer o sustento para dentro de sua casa. Dê graça a irmã Tatiana e pai, ajuda ela que ela possa receber a unção da mulher sábia de provérbios e ao lado do seu esposo ela criar essas crianças no caminho do Senhor e no temor de Deus. Rogamos essas bênçãos para este casal acima de tudo uma verdadeira sabedoria no Espírito e graça para edificar a casa deles pai pois nós oramos rogando essas bênçãos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Deixa eu me dar aqui o pequeno Cauê Ele está bem tranquilo não está muito preocupado com nós Amém? Graças a Deus por essa criança sadia perfeita que o Senhor tem dado a vocês Amém? Pequeno Cauê Prolo de Sousa vamos levantar nossas mãos igrejas e vamos rogar as bênçãos do Senhor sobre esse pequeno varão precioso Jesus Cristo eu trago aqui minhas mãos o pequeno Cauê Prolo de Sousa pai esta criança que o Senhor deu esse casal cheio de vida cheio de saúde como diz a tua palavra filhos são herança do Senhor Amém? Pai nós queremos rogar a tua bênção e a tua proteção sobre o pequeno Cauê a tua graça ele veio num tempo tremendo mas numa era maligna pai num tempo tremendo de viver na presença do Senhor mas terrível estar fora de tua presença pai que ele seja guardado e protegido de todos os malos dessa era de sequestros pai de envenenamentos de acidentes com produtos químicos pai de picadas mortíferas de insetos Senhor seja livre da pedofilia do homossexualismo de todo o mal dos poderes das trevas que atuam dentro dos lares Senhor pela televisão pela internet meu Deus por programas de televisão com aparência infantil mas por trás está coisas malignas para destruir a inocência das crianças guarde ele pai proteja ele livra ele de todo o poder do mal se houver amanhã que o pequeno Cauê pai possa ser guardado pelo Senhor ser um jovem cheio do teu espírito e ser um templo ser um templo onde o Senhor possa manifestar a tua graça e a tua palavra aonde a tua palavra possa caminhar dentro dele ele encontra as almas pai que essa apresentação Senhor possa segurá-lo no caminho do Senhor isso está diante do Senhor dê sabedoria a esses pais Senhor dê graça a eles meu Deus que eles possam encontrar o caminho possa achar a porta que é o Senhor Jesus Cristo e entrar para o reino com sua família Senhor nós rogamos a tua proteção e as tuas bênçãos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo sobre o Cauê Cauê Prolo de Sousa tu estás apresentado ao Senhor Jesus Cristo e tua vida seja para a glória de Deus em nome do Senhor Jesus Amém Deus os abençoe amados em nome do Senhor Jesus Cristo por favor esqueci de cumprimentá-los Deus os abençoe por favor Deus os abençoe que o Senhor os guarde em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Graças a Deus muito bem muito bem vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 12 Apocalipse capítulo 12 a partir do versículo quero ler o versículo 1 e o versículo 2 é uma escritura bem conhecida nossa que tem a ver com esse dia e eu quero dizer para os irmãos que nós somos ensinados pelo profeta desta era que uma escritura ela tem dupla aplicação ela é tanto aplicada no natural como no espiritual e o profeta nos mostra que essa escritura também está aplicada ela fala de uma mulher e ela está aplicada a mulher na Bíblia é a igreja e ela está aplicada tanto para os judeus como para a igreja gentílica e ela também pode ser aplicada no natural e nós vamos ver como Deus está vindicando isso no natural e no espiritual Apocalipse capítulo 12 podemos ler vejam e viu-se um grande sinal no céu nenhuma outra escritura na Bíblia chama atenção nenhum outro sinal chama atenção na Bíblia a Bíblia fala de vários sinais mas nenhum outro sinal chama atenção como um grande sinal mas esse aqui a Bíblia faz questão de dizer e vi um grande sinal no céu João estava vendo isso uma mulher vestida do sol tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça então observe um grande sinal no céu uma mulher vestida do sol tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre sua cabeça e estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias para dar gritava com ânsias de dar a luz vamos orar precioso Pai no teu nome Senhor nesta noite nos reunimos aqui mais uma vez para aprender de ti sabemos que o Senhor é o grande ensinador de justiça o Senhor falou que o Espírito de verdade nos guiaria a toda a verdade então Pai nesta noite mais uma vez que o Senhor venha nos ensinar tirar dúvida tirar ignorância acrescentar fé à medida que a palavra for sendo pregada Pai mostrada aos teus filhos que isso possa ir acrescentando fé poder de transformar batismo com o Espírito Santo novo nascimento fé para a cura Senhor possa se manifestar porque a pregação da palavra é o ponto mais alto do culto é a atração sobre a montanha que nesta noite nós possamos ser atraído para a montanha ao nível mais alto pelo poder pela abertura da tua palavra eu rogo Senhor essas bênçãos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo amém e amém podeis assentar meus amados vamos abrir nossas Bíblias rapidamente é só uma escritura que eu quero destacar Gênesis 1 versículo 14 eu quero chamar a atenção dos irmãos eu quero usar bastante escrituras eu até mesmo vou usar um gráfico aqui hoje eu quero chamar a atenção para fatos que estão acontecendo tanto no âmbito espiritual e no âmbito natural e profecias que estão nos astros para este ano que começaram em 2016 e vão dar sequência para 2017 e eu quero chamar a atenção desde desde da data de 15 de abril de 2014 quando apareceu a primeira lua de sangue a qual nós falamos bastante sobre isso então eu quero prender a vossa atenção eu quero que o senhor fique bem atento que nós vamos trabalhar com datas eu quero trabalhar com gráfico eu quero fazer de uma maneira que isso possa ficar bem claro para vocês amém então em Gênesis 1 14 fala assim e disse Deus haja luminares na expansão dos céus a escritura bem conhecida nossa para haver separação entre o dia e a noite e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos então o sol a lua e as estrelas servem para qual propósito veja para haver separação entre o dia e a noite sol e a lua estrelas e sejam para sinais e para para sinais e para tempos determinados e para dias e anos então nós sabemos que Deus não faz nenhum evento na terra sem antes colocar sinais no céu nós temos visto isso Deus tem nos dado graça para acompanhar isso por anos eventos inclusive desde 2012 3 de dezembro de 2012 quando aquelas o cinturão de olhos se alinhou com as três pirâmides no Egito no Egito e aquilo começou a sequência de eventos modernos que estavam sendo esclarecidos pelas profecias agora observem eu quero chamar a atenção para alguns acontecimentos nos astros que começaram a acontecer em dezembro em dezembro de 2016 que algumas coisas passou por alto para nós até dezembro até setembro de 2017 eu quero chamar a atenção para isso que alguns especialistas na área de astrologia e zodíaco nós sabemos que isso é uma ciência perfeita Deus escreveu três bíblias a primeira bíblia ela foi escrita nos astros a segunda bíblia está nas pirâmides e a terceira bíblia é essa que nós temos escrita aqui em nossa mão tem pessoas que estudam isso e são especialistas nisso tem um dom para estas coisas nós sabemos que Jesus quando veio à terra os três reis magos aqueles magos estavam atentos às estrelas do céu porque na Babilônia Daniel que ele era um sábio da Babilônia dos caldeus ele deixou marcado que porque lá em Números Balaão um profeta muito embora o mercenário ele era um profeta de Deus e ele falou profetizou que uma estrela ia brilhar em Jacó e depois Daniel na Babilônia ele ele era contemplador de astros um sábio ensinado na doutrina dos caldeus na sabedoria dos caldeus e ele deixou marcado isso e aqueles magos começaram a contemplar os astros até o dia que apareceu aquelas três estrelas que indicaram a vida do Messias e os três magos saíram cada um de um ponto cadeal da terra e vieram em direção a Jerusalém e quando aquelas três estrelas se juntaram então mostrou Deus em carne humana na terra mostrando que Deus não faz nada na terra sem botar um sinal no céu eu citei aqui na virada do ano que esse ano de 2017 17 fala de redenção 17 é redenção sabemos que geralmente nós temos o costume de não citar por exemplo ano de 2010 2009 foi em 2009 foi em 2010 foi 98 a gente só cita as últimas numerações as últimas casas no ano 10 no ano 12 no ano 13 então esse ano é o ano 17 2017 isso está apontando para o número de redenção mas isso é o calendário gentil mas o calendário judaico eu citei isso na virada do ano é 5.777 e eles também como nós eles tiram a primeira casa que é o 5.000 fala de 5.000 anos certo eles estão no calendário 5.000 anos se é tocado direto eles não zeraram o calendário como o calendário gentil nosso calendário foi zerado na primeira vinda de Cristo por isso que nós temos a divisão antes de Cristo depois de Cristo os judeus a maior parte deles não viram a primeira vinda do Messias então o calendário deles está correndo direto e eles estão entrando entraram esse ano ou melhor vão entrar este ano em abril em 5.777 e para eles é o ano 777 então observe 5 é graça 3 casas de 7 é uma contagem perfeita triplo perfeito para eles e esse ano de 777 para eles e eles estão crendo os judeus estão acreditando que é o ano do Messias que o Messias deve se apresentar para eles nós vimos no ano de 2015 em outubro como eles se reuniram lá em outubro e clamaram pedindo o Messias nós vimos isso aquela reunião de mais de 1 milhão de judeus clamando de 75 países clamando pelo Messias e eles estão entrando agora em abril o calendário deles começa em abril certo o nosso começa em janeiro mas o calendário deles começa em abril o nosso calendário é gregoriano o deles é calendário judaico o nosso calendário tem meses de 28 dias de 29 de 30 e de 31 o calendário deles é 30 dias todos os meses de 30 dias correto então os cálculos que eles fazem é mês de 30 dias nós estamos embaixo de um calendário gregoriano que também de 4 em 4 anos tem um ano bissexto que é um ano de 29 dias certo porque bissexto todos os anos é 265 dias mas esses anos bissexto é 266 dias ou melhor obrigado 365 dias normal e 366 dias bissexto obrigado só queria ver se você estava atento fique esperto quando nós estivermos atento ao movimento de Deus o que Deus está fazendo com sua palavra nós não podemos perder o foco do que ele está fazendo na terra nos céus e na terra ele está interessadíssimo de cumprir sua palavra amém então observe eles também muitos estão crendo que também isso significa o fim da era da graça nós sabemos que a era da graça começou com o messias com a vinda de Jesus Cristo tanto que para nós foi zerado o calendário correto então João Batista ele tirou a igreja da lei quebrou a esquina dobrou a esquina e os introduziu na graça tirou eles de um cordeiro animal como vimos e colocou eles de um cordeiro homem que tirava o pecado do mundo que tira o pecado do mundo então os judeus estão acreditando que é um ano do messias é o ano que o messias deve aparecer para eles agora eu quero chamar eles atenção para outra coisa Isaías 7,14 um sinal foi dado ali a bíblia fala em Isaías 7,14 esse que lhes darei um sinal perene a virgem conceberá e dará luz a um filho e chamá-lo de Emmanuel nós sabemos que Emmanuel traduzido é Deus conosco agora eu quero que você observe quando a virgem concebeu ela com o nascimento de Jesus Cristo deu início a era da graça deu início a era da graça quando que deu início a era da graça a manifestação do messias através de uma virgem lembre-se que Isaías 7,14 chama atenção lhes darei um sinal perene a virgem conceberá e quando a virgem concebeu através da virgem deu início a era da graça Deus vindo através da virgem porque lá em Gênesis 3,15 falava que a semente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente e a semente da serpente ia lhe ferir o calcanhar amém agora agora eu quero que você observe isso então se se realmente isso estará marcando a vinda do messias para os judeus a apresentação dele isso estará afindando a era da graça a era dos gentios agora observe algo aqui agora essa primeira vinda isso já estava marcado no zodíaco quando Deus criou os céus e a terra criou ele começou a criar as constelação isso já estava marcado no zodíaco porque a primeira constelação que ele criou foi a constelação de virgem virgem virgo agora por favor irmão coloque lá para mim a mensagem de crueldade do pecado eu quero ler isso para vocês e eu quero que você fique bem atento a partir do parágrafo 39 eu quero que seja colocado no monitor ali estão todos conseguindo ler ali amém a crueldade do pecado e o preço que foi pago para tirá-lo do nosso meio observe parágrafo 39 agora eu desejo esboçar apenas um pequeno quadro para vocês falando agora vamos todos nós fazer uma pequena viagem esta noite em uma pequena nave vamos a uma pequena espaçonave ou aeronave eles estavam montando um quadro vamos voltar a 100 milhões de anos luz antes do mundo a 100 milhões de anos antes do mundo existir antes mesmo de haver uma estrela ou qualquer coisa ali não se pode ver nada a não ser espaço e todo aquele espaço era Deus no princípio por isso que São João falou no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e agora nós observamos vir a existência uma pequena luz branca quando Deus disse haja luz e houve luz em São João capítulo 1 versículo 9 fala que o mundo foi feito pelo logos pelo haja luz todas as coisas foram criadas por ele então começou uma pequena luz branca manifestando-se Deus de espírito para luz amém e nós o chamaremos como um halo aquilo era o filho de Deus o logos que saiu de Deus no princípio e então como que estava ali ele em sua mente ele começou a pensar de como o mundo seria e esboçou todo este quadro em sua mente e ele disse haja luz e um átomo se partiu e começou a se desprender e o átomo explodiu a primeira explosão atômica quem fez foi Deus o primeiro a dividir o átomo não foi Albert Einstein foi Deus amém a primeira explosão atômica então aqueles átomos começaram a se acumular até formarem cinzas enquanto a umidade seja o que fosse começou a se dissipar e os átomos se partiram e após algum tempo veio uma estrela ou um pedaço veja um projétil que voou e saiu flutuando pelo ar e ele esboçou por talvez veja e ele observou por talvez alguns milhões de anos e então parou ele não tinha pressa ele tinha tempo suficiente para sempre ele era do princípio ao fim não existe tempo com ele então outro sai voando vejam e ele o para deste lado o que ele está fazendo ele está escrevendo sua primeira bíblia a primeira bíblia que já foi escrita foi escrita nos céus o zodíaco ele começa com a virgem ele começa com a constelação de virgem captiço porque isso já estava profetizando a vinda do messias através da virgem e como que ele termina ele termina com a décima segunda casa zodiacal a constelação de leão falando da segunda vinda através do leão da tribo de judá então observe a primeira constelação criada que deus começa a criar ele está começando a escrever sua bíblia qual é a primeira constelação virgos virgem a constelação de virgem e assim como ele vem primeiro ele termina com o leão o leão a segunda vinda amém agora eu queria tomar outra citação aqui nomes blasfemos nomes blasfemos a mensagem nome blasfemos ela não tem parágrafos ela só tem é é páginas na página 6 eu pedi por mão é separar aqui observe agora eu acho que o irmão não pegou a ponto que eu queria não viu irmão mas tudo bem vejam agora note nisto cristo agora note nisto que cristo deus escreveu três bíblias a primeira bíblia estava no céu chamada zodíaco agora se você não conhece o livro de jó simplesmente esqueça isso porque porque jó quem explica isso no livro de jó é o livro que mais explica sobre essa primeira bíblia as constelação ele fala da constelação de óreo ele fala da constelação dos sete estrelos fala muito se você meditar no livro de jó você vai ver que jó falou do universo falou da terra falou da natureza falou do reino mineral reino vegetal reino animal as constelações os astros ele estava revelando mistérios dentro do seu livro agora observe vejam então porque jó explica isso como ele olhava para cima e dava nome àquelas coisas do céu e note no zodíaco com o que começou a primeira coisa no zodíaco é virgem a última coisa no zodíaco é leão a primeira vinda de cristo através da virgem a segunda vinda leão 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 da tribo de judá então enoque contemplou o seu dia ou lá naquele dia a pirâmide e claro nós temos veja claro não temos tempo para apresentar uma base para mostrar como aquela pirâmide era levantada por compartimentos e assim por diante isto fala direto ao tempo do fim agora então na câmara do rei agora pelas medidas mas a pedra angular nunca foi posta sobre a pirâmide e essa se encontra perfeita perfeita arquiteturalmente ou construção de pedra ponto a ponto até um veja a pequena lâmina fina de barbear veja não pode passar entre uma pedra e outra e não sabe como chegar a construir e não entende poderia uma lâmina de barbear correr ao longo dos lados onde aquela argamassa levaria deveria estar veja e nem a argamassa nisso está construída justamente perfeita e então isso é quando Cristo e a igreja se tornam um não há promessa no meio veja não há argamassa no meio não há nada no meio apenas Deus e pessoa Cristo e a pessoa muito bem agora voltamos aqui um pouquinho eu quero chegar a algo aqui voltamos lá em Apocalipse capítulo 12 eu fiz questão de mostrar para os irmãos que essa primeira constelação a primeira constelação a ser estabelecida no céu marcando a primeira bíblia foi a constelação de virgem observe voltamos aqui Apocalipse 12 versículo 1 e viu-se um grande sinal no céu uma mulher vestida do sol tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sob a sua cabeça nenhum outro sinal é chamado de grande na bíblia como este aqui e marcando o que? o tempo do fim agora eu quero que vocês observem quero chamar a atenção de volta o profeta nos ensina que toda a escritura ela tem uma dupla aplicação ela tanto pode ser aplicada no natural como no espiritual como essa escritura aplicada para os gentios e para os judeus vejam agora sabemos que Deus não faz nada na terra sem mostrar um sinal no céu agora eu quero lhe chamar a atenção essa escritura aqui se você for pegar no natural se você for pegar no espiritual você vai aplicar ela para a igreja como muitas vezes nós já aplicamos ela e falamos dela correto? falamos dela a mulher vestida do sol a igreja revestida de Cristo as 12 estrelas dos 12 apóstolos a lua embaixo dos seus pés ela está saindo das eras ela está saindo das trevas e vem para a presença do sol está grávida para dar a luz um filho da palavra aplicamos ela de várias maneiras muitas vezes para a igreja mas eu quero pegar ela e aplicar agora no sentido literal naturalmente agora se você vê ela não está falando de uma mulher literalmente flutuando no espaço flutuando no espaço agora eu quero que você observe mas ela está se referindo também a constelação de virgem porque a constelação de virgem se refere a uma mulher você pode botar aí para mim Juliana por favor tem como botar a constelação não é se eu quero primeiro a constelação aqui observem a constelação de virgem esse conjunto de estrelas que forma uma mulher então observem eu quero aplicar isso agora no natural para o sinal que vai acontecer este ano e que isso começou a acontecer em dezembro do ano passado mas se refere a constelação de virgem que terá sob sua cabeça observe que terá o sol sob sua cabeça como está aí observe quando isso vai acontecer eu quero lhe chamar atenção porque algo está para acontecer e Deus está marcando o seu tempo sua primeira Bíblia está marcando o tempo hoje quando isso foi estabelecido desde antes da fundação do mundo isso já estava estabelecido para esse tempo o relógio de Deus marcar esse acontecimento no céu agora observe ela terá no dia 23 de setembro de 2017 ela terá o sol sob sua cabeça e a lua aos seus pés observe e 12 estrelas sob sua cabeça agora eu quero que você observe 9 estrelas que ela terá sob sua cabeça será a constelação de leão que são 9 estrelas vejam 9 estrelas constelação de leão e terá mais uma conjunção de estrela que será Mercúrio Marte e Vênus sob sua cabeça está ali embaixo as três planetas Marte Vênus e Mercúrio estará sob a cabeça da constelação de Virgem observe nós estamos aplicando isso aqui para um sinal no céu no natural que acontecerá este ano quando isso vai acontecer no dia 23 de setembro de 2017 marque bem essa data 23 de setembro de 2017 esta mulher formada pela constelação de Virgem terá a lua aos seus pés o sol sob sua cabeça e 12 estrelas sob sua cabeça porque a Bíblia mostra que ela também está vestida do sol eu quero que você observe João está falando em Apocalipse 12 uma mulher no céu a única mulher no céu literalmente que está ali é a constelação de Virgem que foi a primeira Bíblia a primeira parte da primeira Bíblia escrita nos céus amém estão me acompanhando aqui agora eu quero que vocês capte algo aqui também então isso acontecerá marque bem essa data isso acontecerá no dia 23 de setembro de 2017 veja agora capte isso o dia para os judeus isso está lá em Gênesis quando Deus criou o céu o primeiro dia que ele criou a luz foi tarde e manhã do dia primeiro depois do segundo dia ele cria o segundo dia foi tarde e manhã do dia segundo então o dia dos judeus começa no entardecer e vai ao amanhecer o dia dos gentios começa no amanhecer e vai ao anoitecer mas lá no princípio quando Deus estava marcando dia ele estava dizendo foi tarde e manhã do dia primeiro tarde e manhã do dia segundo tarde e manhã do dia terceiro eu quero que você preste bem atenção porque eu vou falar algo aqui e eu não serei culpado se isso passar por cima de tua cabeça porque o Espírito Santo Deus está preocupado em nos chamar atenção para algo aqui ele está marcando tempo ele falou eu não vou deixar nada passar em branco para a descendência de Abraão e Deus quer nos mostrar todas as coisas amém eu quero que você capte faça um esforço fique atento eu sei que é um culto mais cansativo mais cansativo mas faça um esforço amém eu vou trabalhar com datas aqui eu vou trabalhar com sinal talvez eu não vou pregar tanto mas eu vou ensinar um pouco eu quero mostrar algumas coisas que estão acontecendo e vão acontecer isso está sendo marcado no zodíaco porque nós sabemos que isso também está perfeito é uma bíblia perfeita e nós fomos ensinados a ler isso olhar para os sinais amém eventos modernos esclarecidos pela profecia nós sabemos que eventos modernos não convertem ninguém eu já falei que eventos modernos não devem ser usados para evangelismo o que deve ser usado para evangelismo é a revelação de Jesus Cristo mas nós como um povo nascido e novo nós temos que estar atentos e capacitados para ler isso porque Daniel leu os magos leram João leu e nós sabemos que o livro de Apocalipse seria aberto para os filhos de Deus quando chegou em 1960 depois que os Estados Unidos elegeu John Kennedy como seu líder como seu salvador elegido por votos femininos então Deus chega em dezembro quando chega em novembro John Kennedy é eleito a cortina de púrpura já estava dominando na Casa Branca Roma mas então quando chega em dezembro Deus chama a atenção para o seu profeta e fala é hora de abrir o Apocalipse os meus filhos precisam saber quem eu sou e quando ele vai abrir o Apocalipse ele fala revelação de Jesus Cristo amém eu posso sair pregando aqui para dar uma agitada em vocês mas eu quero ensinar um pouco aqui eu quero chamar a atenção de vocês porque pregar é minha parte captar faz parte de vocês e dar liberdade para o Espírito Santo para o Espírito Santo fazer isso amém amém agora eu quero que vocês observem algo aqui por favor então o nosso dia vai do dia para a noite que é o dia gentil os gentios que não tem nada que não tem comunhão com Deus que não tem conhecimento de Deus para eles é muito simples sair do dia e ir para as trevas mas para os judeus um povo que conhece a Deus o dia deles é sair das trevas para a luz e nós como fomos chamados nós somos chamados como ele pelo profeta nós somos chamados a sair das trevas para a luz então nós temos que olhar o dia da noite para o dia não do dia para as trevas mas sair da noite para o dia da noite para a luz das trevas para a luz por isso que Isaia 60 o profeta pregou aqui ele pregou xalom levanta-te a tua luz vem raiando sobre ti esta igreja está pegando fogo a luz desse dia chegou não cantamos isso amém aleluia estão me acompanhando aleluia graças a Deus agora observe qual a raridade disso o que vai chamar atenção para isso isso me chamou atenção e alguns especialistas falando sobre isso e falando dando tanto destaque e chamando tanta atenção sobre isso e nós que temos a mensagem na mão quando eu olhei isso aqui me lembrei da mensagem de Coral Dó do Pecado a constelação de Virgem é a primeira constelação que Deus criou no espaço ela estava marcando a entrada do Messias sobre a terra agora nós sabemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e eternamente na primeira vinda ele vem através da mulher natural na segunda vinda ele vem através da mulher igreja nós sabemos que ele não muda eu vinha pregando uma série de mensagens aqui com vocês trabalhando que nada não há nada de novo embaixo do céu tudo se repete Deus pede conta do que passou o que é já foi o que já foi é o que será então eu quero que vocês observem eu quero chamar a atenção que raridade é isso capte isso isso só aconteceu uma vez na existência da raça humana e vai acontecer agora a segunda vez esse ano de 2017 mas quando isso aconteceu pela primeira vez quando essa constelação de virgem estava com a lua nos seus pés sol sobre sua cabeça e uma coroa de 12 estrelas quando isso aconteceu pela primeira vez é isso que eu quero chamar desatenção e agora vai acontecer pela segunda vez fique esperto nisso aqui observe isso nunca aconteceu na nossa existência a última vez que isso aconteceu foi no ano de 5.932 anos atrás veja como os astrógros podem pelos astros calcular exatamente anos luz ele sabe quando um cometa vai passar e quando ele tornará a passar outra vez porque eles podem calcular os anos luz por quê porque a astrologia é uma ciência perfeita em 1982 se eu não me engano passou o cometa de Halley foi isso Jackson foi 1986 isso eles falaram ele só passará daqui a 76 anos quem contemplou ele aqui não contemplará de volta porque eles sabiam que ele só passa em 70 e 76 anos por que eles podem calcular tão precisamente porque astrologia é uma ciência perfeita agora eu quero chamar-lhes atenção esse acontecimento que vai acontecer no dia 23 de setembro de 2017 segundo os astrólogos só aconteceu a 5.932 anos atrás afinal o que estava acontecendo na terra a 5.960 e 932 anos atrás segundo segundo os entendidos pelos cálfos que eles fizeram pelo nosso calendário gregoriano isso aconteceu em 5 de agosto de 3.915 antes de Cristo isso aconteceu antes de Cristo em 3.915 antes de Cristo 5 de agosto de 3.915 antes de Cristo aproximadamente na época que Adão e Eva estavam sob a terra agora capte isso fique esperto quando Adão e Eva estavam sob a terra eles calcularam que esse acontecimento aconteceu quando Adão e Eva estavam sob a terra então esse sinal veja então esse sinal a última vez que ele apareceu veja parece coincidir capte isso com Adão e Eva sendo ensinados sobre a mulher Gênesis 3.15 eles calculam que isso aconteceu quando Adão e Eva estavam sob a terra em Gênesis 3.15 quando Deus estava ensinando para Adão e Eva sobre a mulher quando a mulher pisasse a cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar agora eu pergunto Adão e Eva estão na terra mais uma vez? e agora o ensinamento de Gênesis 3.15 está sobre a terra? o ensinamento de Gênesis 3.15 está sobre a terra? Adão e Eva estão sobre a terra se preparando para voltar ao Éden a igreja está tendo conhecimento da semente da serpente? agora quem sabe isso? quando eu vi esse astrólogo falar isso eu falei meu Deus que coisa ele não sabe que Adão e Eva estão sobre a terra Cristo e a igreja ele não sabe disso e ele não sabe que nós temos nós retemos o conhecimento de Gênesis 3 que a semente da serpente não tem nos enganado e nós sabemos que agora é tempo da mulher esmagar a cabeça da serpente nesse tempo que isso está sobre a terra novamente Adão e Eva e o ensinamento de Gênesis 3 a constelação de Virgem no natural no dia 23 de setembro de 2017 a constelação de Virgem vai estar com o sol sobre sua cabeça as nove estrelas da constelação de Leão mais Vênus Marte e Mercúrio formando doze estrelas a lua aos seus pés João viu uma mulher vestida do sol com doze estrelas no céu quando que ele viu isso? ele viu isso no tempo do fim ele viu isso no tempo da noiva ele viu isso no dia do Senhor capte isso que hora nós estamos vivendo quando eu vi esse homem mostrar isso eu falei meu Deus que hora eu tenho que mostrar isso para a igreja e observe 5.777 é o ano judaico 777 e 2017 o calendário gentil será que isso nos fala de alguma coisa? será que isso nos chama atenção para alguma coisa? que hora nós estamos vivendo? será que isso está marcando precisamente o tempo? por isso eu falei por isso eu falei preste atenção nessa data exatamente numa conjunção no calendário judaico de 777 calendário gregoriano 2017 isso não é coincidência agora quando quando que essas estrelas foram ordenadas para marcar esse tempo? observe capte isso porque observe essa conjunção de virgem ela foi a primeira a ser criada eu fiz questão de ler aqui o profeta falando para vocês aqui na mensagem o criador do pecado ela foi a primeira constelação a ser criada por Deus por quê? porque ela estaria marcando um tempo quando Adão estava sob a terra observe ela estava marcando a chegada do primeiro Adão Eva igreja mas quando na primeira vinda de Cristo ela não estava se cumprindo no céu ela estava se cumprindo na terra porque uma virgem estava na terra tinha doze apóstolos a igreja judaica ela estava vestida do sol dentro dela tinha Cristo agora era um sinal na terra mas aqui agora está um sinal no céu e esse mesmo sinal está na igreja amém agora observe algo aqui capte isso isso aqui por favor vamos chegar aqui um pouquinho eu tenho algo a chegar com vocês aqui agora está sendo manifestado esse sinal no céu mais uma vez isso tornar a se repetir dia 23 de setembro de 2017 isso nunca mais tinha acontecido desde Gênesis 3 15 então vamos colocar isso eu quero chamar a atenção para um gráfico aqui que esse astrólogo fez eu quero mostrar para vocês eu pedi para o irmão Juliano colocar isso num gráfico aqui porque está relacionado isso isso não começou agora nós íamos Deus ia nos chamando atenção desde o princípio da primeira lua de sangue eu fiz um pequeno gráfico aqui também só para apontar aqui para ser apontado lá eu fiz o mesmo gráfico aqui nesse quadro observe as quatro primeiras luas de sangue que nós destacamos bem isso aqui a primeira lua de sangue ela apareceu quando? dia 15 de abril de 2014 nós sabemos que essas luas de sangue estão relacionadas com acontecimentos sobre Israel certo? então a primeira lua de sangue foi no dia 15 de abril de 2014 a segunda 15 de abril de 2014 apareceu na festa da Páscoa correto? isso estão lembrados que nós falamos sobre isso e quando chegou no dia 8 de outubro de 2014 a segunda lua de sangue na festa dos tabernáculos e entre meio elas houve o eclipse do sol correto? isso está em Atos capítulo 2 está em Joel Joel no capítulo 2 a partir do versículo 28 quando chega em 2015 no segundo ano observe a primeira vez que ela aparece no dia 4 de abril de 2015 festa da Páscoa correto? a Páscoa tinha sete festas em Israel eles tinham que três vezes ao ano Israel comemorar a festa da Páscoa tabernáculos melhor Páscoa Pentecostes e a festa dos tabernáculos e para isso acontecer na Páscoa era comemorado a primícia e os pães asnos correto? depois sete semanas cinquenta dias depois a do Pentecoste então fechava-se quatro festas quando chegava no mês sete do dia primeiro até o dia dez era a festa das trombetas no dia dez do mês sete acontecia o que? a festa da expiação quando o sacerdote entrava no dia dez do mês sete com sangue levando sangue por ele e pelo povo mas do dia primeiro até o dia dez era a festa das trombetas que estava chamando o povo a se congregar no dia dez para a festa da expiação que era a festa de perdão que era uma festa de pranto e choro então a festa das trombetas anunciava esse ano de perdão essa festa de acerto logo após do dia quinze ao dia vinte um do mês sete começava a festa dos tabernáculos que era uma semana que eles saiam de suas casas e faziam cabanas então observe as primeiras luas sempre do dois mil e quatorze a primeira foi na festa da páscoa a última na festa dos tabernáculos quando chega em dois mil e quinze a primeira no dia quatro de abril de dois mil e quinze festa da páscoa novamente a segunda no dia vinte e oito de setembro festa dos tabernáculos novamente volta ali agora irmão um pouquinho então observe vamos continuar o nosso gráfico dois mil e quatorze dois mil e quinze dois mil e dezesseis chegamos a dois mil e dezessete chegamos a dois mil e dezessete vamos fazer um gráfico em linha reta aqui quando chega no dia vinte e um de setembro dois dias antes no dia vinte e um de setembro dois dias antes desse acontecimento no céu aonde a constelação de virgem a mulher do céu estará com a lua aos seus pés o sol sobre sua cabeça as doze estrelas sobre sua cabeça ela estará quando que isso vai acontecer que eu chamei a atenção de vocês isso vai acontecer no dia vinte e seis dia vinte e três de setembro de dois mil e dezessete dois dias antes o dia vinte e um de setembro de dois mil e dezessete vai ser a festa das trombetas para Israel agora vejam bem ó dois dias antes a festa das trombetas dia vinte a vinte e dois de setembro certo do dia do dia vinte a vinte e dois de setembro de dois mil e dezessete do dia vinte e três de setembro de dois mil e dezessete vai ter essa conjunção no céu aonde a constelação de virgem estará nesse quadro montado aqui esse acontecimento que só aconteceu no tempo que Adão e Eva estavam sobre a terra é isso que eles falaram pelos cálculos que eles fizeram no zodíaco agora voltamos aqui e capta isso então da primeira lua de sangue até esse acontecimento aqui no dia vinte e três e vinte e quatro de setembro de dois mil e dezessete do dia quinze de abril de dois mil e quatorze até o dia vinte e três vinte e quatro de dois mil e dezessete contaram-se mil e duzentos e sessenta dias que são três anos e meio ou quarenta e dois meses presta atenção nessa data isso não está por acaso não estão não estão inventando isso eles também não estão estão impressionados tinha religiosos tinha astrólogos isso está na internet eu fiz questão de chamar a atenção e mostrar para vocês isso que isso não é um acontecimento que foi inventado isso já estava marcado desde a fundação do mundo para isso acontecer e eu quero lhe chamar a atenção não foi o povo de Lutero que Deus preparou para estar sobre a terra para ver isso não foi o povo de Wesley não foi os pentecostais foi você e foi ensinado para você que ela é ele que a igreja agora espiritualmente está vestida do sol está vestida do sol e nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos e dos profetas as doze estrelas são os profetas pegando espiritualmente também a lua é as eras da igreja nós saímos das eras estamos acima das eras agora esta mulher aqui ela está grávida com ânsias de dar agora eu quero que vocês deu para captar bem isso aqui observe isso aqui não foi inventado eles fazem esse desenho porque as constelações tem figura de mulher de uma virgem de leão e e tantas outras a ursa maior lá está o cinturão de oro o grande caçador então eles fazem a formação e eles conseguem traçar isso no espaço agora observe que eu quero chamar a atenção para algo aqui ainda vamos voltar aqui um pouquinho amém agora eu quero chamar a atenção aqui um pouquinho eu quero chamar a atenção para algo aqui eu não vou conseguir chegar hoje onde que eu quero amanhã nós vamos continuar sobre isso tem outra parte eu quero mostrar porque Deus está abrindo o livro para nós de uma maneira sobrenatural eu ia dar continuidade ao assunto que eu estava pregando no sábado e domingo sobre os primogênitos a herança dos primogênitos a herança é a herança dupla dos primogênitos correto e queria e a hora que eu acabar isso aqui eu quero continuar falando sobre isso que tem muito a ver conosco esse mistério que está na vida de Jacó esse mistério que está na vida de Efraim e Manassés esse mistério que estava no Calvário e esse mistério que está na vida do filho pródigo e eu quero chamar eu quero continuar chamando a atenção de vocês para isso para como Deus tem nos agraciado com isso de poder captar de poder receber as bênçãos dos judeus sob os gentios no mistério das mãos cruzadas agora então nós estávamos caminhando sobre isso eu ia caminhar sobre isso mas essa semana eu tinha me deparado com isso fui analisar mais de perto e eu desejei mostrar isso para vocês do que está acontecendo ver como isso já estava profetizado de uma maneira sobrenatural e isso já estava firmado para isso acontecer nesta era nesta data neste ano e quando eles falaram que isso tinha acontecido nos dias de Adão e Eva no tempo que eles estavam aprendendo sobre a semente da serpente o que tinha acontecido e nós agora como Deus marcou o tempo exatamente isso é extraordinário isso é extraordinário e eu me deparei e falei meu Deus eu estou sobre a terra como ministro carregando essa mensagem sabendo o que eu sei que pessoa eu devo ser nesta hora o que é onde que eu devo levar a igreja meu Deus se o irmão Branco estivesse vivo hoje vendo esses sinais como que ele estaria pregando já pensou Gerson aonde que ele estaria levando a igreja e eu vejo que não é mais hora de você estar brincando de igreja ou dormindo no banco ou cochilando Deus tapa na sua própria cara acorde desperta desperta porque a hora é tardia isso me lembrou aonde que o profeta observe o profeta deslocou essa escritura da Apocalipse 12 ele deslocou ela sabiamente pelo espírito e coloca ela entre Apocalipse 10 e o 12 coloca aí pra mim futuro lá faz favor observe mensagem o futuro lar quero voltar aqui um pouquinho quero voltar aqui um pouquinho para a mensagem o futuro lar eu preciso ler isso aqui pra vocês que isso aqui é algo muito tremendo esses homens que viram isso aqui que Deus permitiu que eles viram isso aqui sábios religiosos eles não tem a abertura eles não tem essa mensagem eles eles aplicam até um certo grau de uma maneira e depois eles ficam desfocados mas nós com a mensagem na mão Deus permitiu isso para nós vermos para você ver para eu ver eu falei meu Deus eu estava orando eu vou subir nesse púlpito hoje falar de algo que só aconteceu há cinco mil e poucos anos atrás quando Adão e Eva estavam na terra e eu estou com o mesmo conhecimento que eles estavam eu não estou enganado a igreja não está enganada para mim isso é um dia histórico o dia de hoje é um dia histórico dia nove de janeiro de dois mil e dezessete é um dia histórico Deus permitiu que nós víssemos isso é dez hoje sete amém não tem problema é sete hoje amém então dia sete de janeiro de dois mil e dezessete mais perfeito ainda muito bem vamos ler a mensagem futuro lar parágrafo parágrafo 51 o espírito coloca isso aqui de uma maneira meio discreta se você não está atento para ler você passa por cima você passa por cima e sai batido se você só está lendo e para depois botar em cima da mensagem lido essa aqui eu já li mas será que viu realmente captou entrou no espírito voltou leu de volta observe agora eu penso nisso que não sabendo a que hora o senhor pode aparecer eu pensei que seria bom pareceu agradável ao espírito santo que falássemos sobre isso e então isso então e talvez voltássemos a isso novamente duas ou três vezes porque eu não tenho suficiente tempo para expor tudo isso quando você dá com um tema que pode ser um pouco de tropeço para alguém você não pode levá-lo por toda a trajetória esclarecê-lo e então você volta novamente para apanhar o próximo tema essa mensagem ele prega o futuro lar do noivo celestial com a noiva terreal quando ele acabou de pregar essa mensagem ele falou para o Billy somente o irmão da igreja captou a mensagem somente o irmão da igreja captou a mensagem agora aonde que é o futuro lar do noivo terreal com a noiva o noivo celestial com a noiva terreal aonde que é o futuro lar dele nós vimos que no livro de Joel Joel fala assim e Deus morará eternamente em Sião o futuro lar dele é em carne na igreja manifestados na igreja por isso que esse sinal nós estamos falando dele naturalmente mas espiritualmente isso está se cumprindo na igreja agora isso também se cumpriu nos dias da primeira vinda através de Maria que eu quero dar continuidade de ler algo aqui estão me acompanhando amém então fique esperto vejam apanhar o próximo tema agora capta está ali no monitor estão lendo e logo mais tarde vejam se o senhor permitir quando chegamos aos doze selos ou melhor está falando seis selos né me perdoem ou melhor ao capítulo doze de apocalipse que é a escritura que nós lemos o qual está entre a vinda do senhor e a finalização da trombeta aonde que é a vinda do senhor apocalipse 10 e a finalização da trombeta apocalipse 11 porque as duas testemunhas é a finalização das trombetas porque Moisés e Elias vão trazer a última trombeta a sétima trombeta isso está em apocalipse 11 apocalipse 10 é o anjo forte descendo o céu apocalipse 10 7 é o profeta apocalipse 10 do 8 ao 11 é a igreja comendo o livro e reprofetizando depois de apocalipse 10 do 8 ao 11 o que que vem? vem apocalipse capítulo 11 ele pega apocalipse capítulo 12 e coloca entre a vinda do senhor que é apocalipse 10 e a manifestação da última trombeta as duas testemunhas que é apocalipse 11 então profeticamente ele coloca isso no entremeio por quê? porque nós vamos ver que essa mulher de apocalipse 12 que está grávida com a lua aos seus pés as 12 estrelas sobre sua cabeça o que é gerado dela é arrebatado depois de apocalipse 10 do 8 ao 11 a igreja sai de cena é arrebatada nós 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 observem nós não podemos estar aqui quando Moisés e Elias foram apresentar Jesus para os judeus visto o profeta não queira estar aqui porque se você vê Moisés e Elias se apresentando para os judeus você não foi rápido esses dois homens eu quero dar um abraço neles mas não aqui eu quero dar um abraço neles lá na eternidade aqui eu nem quero passar perto deles eu quero estar longe como eu disse outro dia não adianta você você Moisés e Elias estão em Jerusalém vou lá falar com eles vou me apresentar com eles eu sou gentil eu criei no profeta da sétima era ele muito falou de vocês ele tinha uma mensagem arrebatadora ele vai dizer o que está fazendo aqui vai entrar na dança meu filho há três anos e meio sem chover toda a água da terra se transformando em sangue pragas para tudo quanto é lado porque eles precisam mostrar para os judeus que aquele messias que eles classificaram é o messias deles observe a nossa vez é o profeta gentil é a mensagem gentil que vem a nós e nós temos que sair daqui atenta igreja é a hora é a hora você já pensou estar num culto como esse sabendo essas coisas e perder o arrebatamento é como aquele náufrago que o navio afundou em alto mar ele nadou 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 e morreu na praia num palmo de água então que hora estamos vivendo observe gente não se acostume com isso nunca a minha alma está em desespero a minha alma está em desespero porque eu quero ver a igreja captar entrar nisso ver a manifestação do filho do homem em vocês ver cada um de vós cheio do Espírito Santo nascido de novo dentro do reino de Deus não titubeando com coisinhas com picuinhas com tonterias e perdendo um grande evento como este observe o mundo natural os astrólogos podem ver o sinal natural no céu mas eles nunca vão ver o que você está vendo o espiritual vocês estão vendo os dois lados da coisa Deus te predestinou para isso Deus te predestinou para isso nesse tempo nesta era está de pé para crer pessoas simples e humildes você duvida da tua eleição você vai permitir que qualquer coisinha que o diabo faz para te tirar do rápido Deus tem coisas maiores Deus está movendo de uma maneira maior mais grande Deus quer nos elevar das coisas do baixo para as coisas altas aleluia esse microfone está meio xoxo né está com um vibrato de lata aqui está bom então é o meu ouvido observe aleluia veja o capítulo 12 o capítulo 12 o qual está entre a vinda do Senhor e a finalização das trombetas assim sucessivamente trataremos de trazer isso outra vez para mostrar quem é Satanás o que ele fez de onde ele vem qual é o seu propósito e como sua grande beleza lhe foi dada por causa da sua queda como sua grande beleza que lhe foi dada por causa da sua queda seu engano lhe fez cair a beleza agora voltamos aqui um pouquinho vamos lá vamos é é essa festa das trombetas como eu falei que vai acontecer este ano no dia 21 e 22 dos dias antes porque o dia começa tarde e manhã sai da noite para o dia das trevas para a luz observe a próxima festa é a festa das trombetas deste grande sinal no céu veja desde a primeira lua de sangue até a festa das trombetas dia 21 serão contados 1260 dias podemos calcular isso 3 anos e meio no calendário judaico isso foi revelado isso foi revelado pela astrologia isso não é algo inventado isso foi previamente planejado observe essa conjunção desde o Ed não tinha se ajuntado de volta somente agora este ano isso vai acontecer quando isso quando Deus colocou tudo isso em órbita quando Deus fez essa primeira constelação de virgem ele já tinha pré-ordenado que isso ia acontecer lá e estaria aqui no tempo do fim acontecendo e na mente de Deus você já estava aqui para crer e ver isso olha quantas cidades olha quantas pessoas nesse país nessa cidade e você está aqui para ver isso ver que isso aqui não é algo inventado está marcando o tempo de Deus mas você não está vendo apenas o natural você está vendo o espiritual também você faz parte do quadro você faz parte dessa mulher espiritualmente falando ver como Deus falou de você pensou em você como eu citei na terça-feira não é só uma escritura que fala de você a Bíblia fala de você de Gênesis apocalipse aleluia vamos voltar aqui apocalipse 12 vamos ler a Bíblia apocalipse 12 quero dar um pulinho aqui depois nós vamos voltar para isso nós não concluímos hoje vamos concluir e continuar amanhã eu quero continuar com isso tem outras coisas acontecendo que eu preciso chamar de atenção isso me chamou muita atenção eu decidi parar o nosso assunto estava falando sobre os primogênitos para atentar para isso agora veja apocalipse 12 eu falei versículo 14 ao 17 14 ao 17 observe veja como a Bíblia mais uma vez aqui eu quero chamar a atenção como a coisa se repete confesso que é isso aqui que eu vou falar para vocês eu não tinha visto da maneira que eu vi hoje que eu vi hoje ó e foram dadas a mulher duas asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar aonde é sustentada por um tempo veja e tempo e metade de um tempo fora da vista da serpente agora veja 1260 dias da primeira lua de sangue até dia 23 24 de setembro da 1260 dias que são 3 anos e meio com meses e 30 dias são 42 meses que pela Bíblia profeticamente um ano é um tempo dois anos é tempos dois tempos e metade de um tempo é meio ano seis meses então observe 3 anos e meio 3 anos e seis meses observe a mulher foram dadas asas duas asas de grande águia não foi dada a ela a águia asas de corvo ou de urubu é asas de águia e diz o profeta que essas duas asas estão relacionadas com o ministério de Moisés e Elias Moisés falando da lei Elias falando dos profetas Moisés falando daqueles que morreram e vão ressuscitar e Elias falando da noiva eleita no tempo do fim que não passará pela morte os dois estavam no mundo da transfiguração essas são duas asas Moisés falando da mensagem do êxodo Elias falando da mensagem que introduziria o filho do homem que converteria o coração dos filhos aos pais oh que coisa aleluia nós estamos saindo no terceiro êxodo nós estamos dentro do terceiro êxodo aleluia você foi chamado do sistema denominacional apocalipse 18 4 sai dela povo meu quem te chamou o Elias nesse dia o quarto Elias você está indo no êxodo por quê? porque ele também cumpriu o ministério de Moisés saiu tirou você do Egito espiritual aonde que essa mensagem tem te colocado ou está te colocando em Canaã o batismo com o Espírito Santo cantamos prepare as lâmpadas estamos indo embora aleluia observe eu fico imaginando Gerson fico imaginando irmãos este quadro quanta coisa está se cumprindo ao mesmo tempo Deus te elevou a um pico alto a um monte alto com a estatura do varão perfeito te colocou lá no topo você olha de lá como a águia vê os judeus se juntando em Jerusalém um milhão de judeus pedindo Messias aleluia você olha lá de cima daquele pico vê o homem do pecado fazendo um laço Cláudio em torno do sistema amarrando os molhos amarrando o joio para ser queimado e você no topo olhando aleluia você vê a Cabe e Jezabel fazendo um complô para tirar a herança dos 144 mil Jerusalém como a Cabe e Jezabel roubaram a vinha de Nabote e você de cima olhando Deus te colocando num lugar alto sublime num pico alto ele te levou com asas de águia com o poder da palavra e do espírito a mensagem de Elias te elevou mais alto e você continua olhando Jeú se preparando Jeú se preparando ungido ungido pelo espírito e virtude de Elias uma unção que sai da boca da igreja nesse dia como Elias ungiu Hitler Stalin Mussolini como Adão ungiu os animais falando o nome deles o filho do homem mais uma vez citando quem é Jeú citando quem é Acabe citando quem é Jezabel mostrando quem é os 144 mil mostrando que denominação é morte aonde que você está num pico alto aonde você pode ver como disse Paulo discernindo tudo e de ninguém sendo discernido passando pelas ruas e ninguém sabe quem é você enquanto Ló estava em Sodoma e o couro encomendado aquilo e ardei até as raízes Abraão lá fora olhando sabendo de tudo recebendo o juiz de toda a terra no tempo da tarde o juiz de toda a terra de peruca branca os pés como latão reluzente Apocalipse 1 14 e ele chama Elohim de juiz de toda a terra ele falou esconderei de Abraão o que vou fazer Abraão tinha conhecido o mistério do filho o mistério do novo corpo o mistério que Sodoma ia ser queimada o mistério do novo nome você recebeu isso agora? Aleluia nós vamos ver eu estava observando esses homens que estavam chamando atenção para isso eles estão olhando só para Israel eles estão olhando só para Israel e eles não sabem onde está a igreja eleita eles não sabem o que aconteceu em Apocalipse capítulo 10 eles só chamam atenção para Apocalipse 12 mas eles não sabem o que está acontecendo em Apocalipse 10 eles nem sonham o que aconteceu eles nem sonham que 10 do 1 ou 6 já passou que o 10 7 já passou está em evidência o 10 do 8 ao 11 nós estamos cumprindo essa escritura a noiva eleita nos 4 cantos da terra aleluia ele falou esconderei de Abraão alguma coisa aleluia ele não esconde nada da semente real de Abraão a semente natural os 144 mil estão cegos mas nós a semente real que coisa aleluia só me beliscar aqui eu estou aqui eu estou no quadro eu não estou sonhando eu fui guardado para esse dia para esta hora para estar aqui com vocês se alegrando na presença do filho do homem aleluia aleluia eu quero mostrar para vocês que essa escritura aqui de Apocalipse 12 já se repetiu há dois mil anos atrás Apocalipse 14 Apocalipse 12 14 e foram dadas a mulher duas asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar eu falei para vocês que deserto não tem shop center não tem sinal de whatsapp não tem facebook não tem internet não tem essa tranqueirada você entra no nível espiritual que se desconecta dessa terra sabe por que que ela é levada para o deserto para a presença dele a única atração é ele quando Deus queria ter comunhão com o profeta levava ele para o deserto levou Elias levou João Batista levou o profeta desta era observe quando Deus queria que o povo adorasse para onde que Deus levou Israel para o deserto levados para o deserto todos foram levados para o deserto Israel Moisés Elias observe João Batista Jesus o profeta desta era e agora esta mulher ele quer ela no deserto por que ele não quer que você fique com o teu mostrinho no lado largue esse mostrinho eu já falei largue esse demônio para com isso vai ler vai meditar vai orar porque coisas estão acontecendo vai para um canto entra no deserto espiritual entra na sua presença ele quer tua atenção ele não quer dividir a atenção tua com mais ninguém por isso que ela é levada para um deserto todos que tiveram comunhão particular com ele foram levados para o deserto quer você nessa noite ir para o deserto aleluia aleluia e quando ele leva ela para o deserto leva ela para fora da vista da serpente observe versículo 15 e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como de um rio para que pela corrente a fizesse arrebatar águas rios são povos nações são línguas observe e a terra ajudou a mulher e a terra abriu sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca terremotos a terra vai começar a chabrir vai começar a engolir os povos nações pegando isso do lado natural e o dragão irou-se contra a mulher veja e foi fazer guerra ao resto de sua semente aos que guardam os mandamentos observe a mulher é arrebatada então isso não está sendo aplicado só para a igreja judaica foi a mulher que é arrebatada observe a espiritual a igreja muito embora nós vimos que ela tem um sinal marcando o tempo dela nas estrelas ela está representada na constelação de virgem observe essa igreja que será arrebatada está representada será representada este ano na constelação de virgem lá no gênesis Eva estava sendo representada lá na constelação de virgem quando que Eva aparece aparece a queda e sua restauração no tempo do fim voltando ao princípio e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente aos que guardam o seu mandamento quem é que guarda o mandamento que não se contaminou com quedos doutrina os 144 mil vejam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo quem é que tem o testemunho de Jesus Cristo as nécias estão os 144 mil e as nécias serão mortas pela besta pela serpente mas a mulher foi tirada de cena agora para nós concluirmos aqui vamos abrir a Bíblia em Mateus Mateus capítulo 2 aleluia você o ama aleluia Mateus capítulo 2 versículo 13 observe aqui nós temos naturalmente a mulher de apocalipse 12 uma mulher literal aqui agora ela está vestida do sol ela tem Deus em carne humana dentro dela observe capta ela tem uma coroa de 12 estrelas 12 apóstolos iam se manifestar nesse dia a lua estaria aos seus pés a igreja judaica que ficaria para trás ficaria aos seus pés ela estaria saindo de dentro da igreja como nós saímos de dentro da última lua a última lua que está embaixo dos nossos pés a era de Laodiceia você subiu das trevas e veio para a presença do sol ou pense 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 Deus fez essa constelação de virgem nesta hora entrar nessa conjunção para representar você afinal de contas quem é você aleluia vejam aqui vamos concluir isso aqui vamos lá observe são Mateus 2 versículo 13 e tendo-se eles retirado eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho dizendo levanta-te toma o menino e sua mãe observe capta isso e foge para o Egito foge para o deserto foge para o deserto fuja da vista da serpente observe o que é já foi o que aconteceu é o que vai tornar acontecer foge fuja observe a Bíblia só falta dizer que eles ficaram lá três anos e meio só faltava dizer isso só faltava dizer José e Maria e aí o menino ficaram lá um tempo dois tempos e metade de um tempo só falta isso vejam demora-te lá até que eu diga porque Herodes há de procurar o menino para o matar Herodes representa o que? a serpente Roma o dragão está isso alinhado com o Apocalipse 12? e levantando-se ele tomou o menino a sua mãe de noite e fugiu foi para o Egito fugiu para o deserto esteve lá até a morte de Herodes para que se cumprisse capta isso oh que coisa aleluia essa mulher da Pocalipse só volta à terra depois que a serpente é completamente aniquilada ele vem com ela para estabelecer o reino millennial ela só volta para a terra quando? quando Deus tivesse terminado aleluia aleluia ele falou para José e Maria oh só volta para Jerusalém a hora que eu tiver acabado com essa serpente Herodes que coisa esteve lá até a morte de Herodes para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz do Egito chamei meu filho vem o profeta fala que isso é uma escritura que pode ser duplamente aplicado foi aplicado para José foi aplicado para Israel foi aplicado para Jesus Israel foi chamado do Egito para Canaã José foi chamado do Egito Jesus foi chamado do Egito veja como uma escritura pode ser aplicada três vezes em diferentes maneiras uma escritura pode ter dupla aplicação você tem que captar isso e nós temos que saber aplicá-la no tempo certo e não deslocar a escritura então Herodes vendo que tinha sido iludido pelos magos irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém vejam em todos os seus contornos de dois anos para baixo segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos observe quando a mulher é saída de ser no Apocalipse 12 a serpente não vai matar os 144 mil não vai matar as Viginésia aqueles que tem o testemunho guarda os mandamentos e que tem o testemunho de Jesus Cristo observe o quadro aqui de volta José e Maria fogem a mulher vestida do sol é arrebatada então a mesma serpente o mesmo espírito o mesmo demônio que perseguiu as crianças lá agora vai perseguir os 144 mil a escritura se repetindo diante dos nossos olhos vem veja então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias que diz em Ramás te ouviu uma voz lamentação e choro e grande pranto Raquel chora os seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existe já não existe agora observe eu quero encerrar com isso aqui eu quero encerrar com isso aqui que o meu horário já foi não sei se passou rápido para vocês como passou para mim agora observe esses meninos que morreram eles eram sementes de homem eles não eram sementes da palavra mas Jesus ele era semente e palavra então a serpente não pode botar mão num filho gerado da palavra será que esta raça que vai ser arrebatada o que ela tem de peculiar ela tem se tornado como o Cristo ela foi gerada da palavra essa semente não pode botar mão nos filhos palavra os que vão morrer os 144 mil e as nessas não foram geradas de novo pela mensagem de Elias eles serão perseguidos eles serão mortos se salvarão na tribulação os 144 mil aparecerão no milênio mas a igreja os filhos da palavra os filhos gerados da palavra são arrebatados porque eles recebem a semente do cordeiro eles recebem a estatura do varão perfeito eles são gerados dentro do reino do céu eles são transladados os que morreram em Cristo são ressuscitados e nós que estivermos vivos seremos arrebatados a então a encontrar o Senhor nas nuvens aleluia eu quero parar por aqui amanhã eu desejo continuar com isso tem muita coisa boa para nós vermos aqui vamos nos colocar de pé por isso a importância de você nascer de novo a importância de você ser gerado da palavra desespere-se clame ao Senhor se você não tem tido convicção de que tem nascido de novo que o Espírito Santo não mora em você desespere-se clame a isso venha para o altar coloca a cara no chão e saia daqui agindo como alguém que deseja o Espírito Santo alguém como queira isso porque se tem alguma coisa que nós precisamos disse o profeta nós não precisamos de casa nós não precisamos de carro nós não precisamos de comida nós precisamos do Espírito Santo porque ele falou se você buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar as demais coisas vai ser acrescentada amém você o ama louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo aleluia irmão Bruno vamos adorá-lo peregrino o caminho pelas ruas e na simplicidade a multidão te esquece diferente as notícias as manchetes e tudo mais o que acontece somente o céu lhe interessa adorá-lo 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 isso fala de você aos anos pois nos teus planos são com a redenção e com as coisas de teu Pai comprometido em teu peito escondidas escondidas vão as mais ricas promessas pois para filhos e adoção te deu predestinação jamais jamais subiu ao coração do homem do que te espera ah, se fosse dado se fosse dado amanhecer que os próprios e os próprios pudessem oh, quem é você? aleluia se corvaria aos teus pés pra ter um povo servido ao Deus de quem tu és oh, e trocaria os seus falás toda para viver como você ao passo eternidade peregrino peregrino caminha aleluia pelas ruas pelas ruas pelas sem mudanças e tudo mais o que acontece somente o céu lhe interessa anelo azul que está além da dimensão e não te importam que será daqui alguns anos pois pois nos teus planos só conta é a redenção oh e com as coisas e com as coisas de teu mar comprometido em teu peito escondidas vão as mais ricas promessas pois para filhos pois para filhos de adoção te deu predestinação jamais subiu ao coração do homem o que te espera assim pode se dado a conhecer assim pode se dado a conhecer Que os próprios reis pudessem ver Se curvariam aos teus pés Pra ter um pouco do que tens Servindo ao Deus de quem tu és Oh, e trocariam Trocariam os teus palácios Toda glória e majestade Pra viver como você A um passo dá Eternidade Ah, se fosse dado vencer, adoro Ah, se fosse dado acolher Oh, eleve sua voz É para ele Que os próprios reis pudessem ver Quem é você e de onde Aleluia Que curvariam aos teus Pra ter um pouco do que tens Servindo ao Deus de quem tu és Oh, e trocariam E trocariam os teus palácios Toda glória e majestade Para viver como você A um passo dá Eternidade Aleluia Aleluia Graças Aleluia 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 Eu quero chamar a atenção Para o que eu falei no princípio Os judeus Estão crendo que esse ano De 777 Para eles Será lhes apresentado O Messias Será que é o tempo Que estará afindando A Era da Graça Eu falei para vocês Que a Era da Graça Começou com uma virgem Uma mulher grávida E ela termina Com uma mulher grávida Sendo tirada de cena Você tem que atentar E isso está sendo marcado Os homens naturais Os cientistas Podem ver o sinal no céu Mas eles não podem ver O sinal que você vê Eles não se podem Se achar no quadro Você pode Não estou botando data Mas é a hora De nós ficarmos Esse sinal Eles falaram Que foi mostrado Quando Adão e Eva Estavam na terra Eles foram pegar A profecia Do que eles não sabem Do que estavam falando Gênesis 3 Você sabe Quando esse sinal Apareceu no céu Pela primeira vez Adão e Eva Estavam sendo ensinados Sobre como Como que ia acontecer A semente da mulher A semente da serpente Está tudo isso E agora Esse sinal Vai chegar na terra E nós já temos Esse conhecimento Adão e Eva Na terra mais uma vez Está na hora De voltar para o Éden Irmãos que tiverem Conexão conosco Pela internet Irmão Odilca De Sapucaia do Sul Rio Grande do Sul Irmão Raulino E Amélia Joinville Santa Catarina Irmão Pedrão Curitiba Paraná Irmão Elisabeth Garapé Minas Gerais Irmã Maria Irmã Maria E Viviane De BH Minas Gerais Irmão Ricardo E família Xerê de 1 Santa Catarina Irmão Luiz E família Contagem Minas Gerais Irmão Jesus Pouso Alegre Minas Gerais Irmão Tiago E família Mogi das Cruzes São Paulo Irmão Silvaldo Alves E família Irmão Pedro Marques E família Joinville Irmão Atenor Pereira De São Paulo Ribeirão Preto Irmão Leila Fernandes Santa Tereza Espírito Santo Irmão Genésio Curitiba Paraná Também A irmã Guiomar E Maria Guaíra Paraná Pedido de oração Irmão Amélia Perdão Esse aqui está dentro dos irmãos que anunciaram Irmão Guiomar E Maria De Guaíra Paraná Pedido de oração Irmão Amélia Pede oração Por si e seu marido Que Deus nos encha mais com o Espírito Santo E mais revelação da palavra Irmã Carol Agradece as orações Também A irmã Carol De Xerê Derunca Inclusive a família toda Faltou o culto Porque na hora do culto Ela estava no ponto de socorro De Jaraguá do Sul Mas já está em casa Eu creio que já está Está agradecendo as orações Irmão Jesus Pede oração Para que Deus possa posicionar ele No corpo Do Senhor Irmão Juliana Faça favor Vem cá fazer esta oração conosco Irmão Jesus Pede oração Para que Deus possa posicionar ele No corpo Do Senhor Jesus Cristo E que minha família Seja toda Que minha família Seja toda movida por Deus Para a palavra Vamos Tomar aqui o agradecimento Da irmã Carol A pedido de oração Do irmão Jesus Também A pedido de oração Do irmão Raulino A irmã Amélia Amém Vamos orar com o irmão Juliana Grandioso Deus Nosso Pai Senhor eu Não sei nem como começar a orar Eu ainda estou Regozijando Pai Com esse culto Com a maneira que o Senhor tem tratado Pai Confesso que quando comecei Esse ano Pai eu falei Eu quero expectativa É como aquele garoto Que achou o selo Ele não podia saber o valor Daquilo Pai Esses astrônomos Descobriram o selo Pai Mas agora ele caiu Na nossa mão E nós vimos o grande valor Que isso tem Senhor E nós estamos Estamos dando o real valor Para isso Senhor Glória a Deus Pai O cumprimento de todas as profecias Aqui está Ruth e Boás Se unindo novamente Senhor Açoeiro ali Pai Com o ester Todos os tipos da Bíblia Se cumprindo hoje Tu deixou isso tudo registrado Pai Todas essas estrelas Pai Com seus cursos Pai Para que nesse dia Tudo se cumprisse Pai Oh Deus Pai Que nós possamos olhar para isso Pai E saber O real importância Pai O devido valor a tudo isso Pai Que cada pai de família Pai Possa colocar sua casa em ordem Cada mulher com seus filhos Seus esposos Pai Em oração Em desespero Pai Em jejum Pai Orando Pai Porque essa é a hora Senhor Vendo que já não há mais tempo Para perder Ou pensar em se preparar Pai Aqui é um povo Que tem que comer apressado Está preparado Pai Porque qualquer hora Pai Qualquer momento Nós saberemos Se nós partiremos Pai Junto com Ti Pai Encontrando os nossos irmãos Que partiram Pai A viver naquela eternidade Senhor Nós te damos graça Senhor Nós te louvamos Pai Sabemos que este é um ano Pai Um ano importante para a igreja Pai Nós já começamos um ano Pai Com grande expectativa Pai Coisas acontecendo Pai Que essa igreja possa acordar Que essa igreja possa estar em desespero Senhor O Senhor ter posto um atalai aqui Nós podemos ver o desespero no coração dele Pai Para um posicionamento da igreja Pai A palavra tem sido ministrada Mas agora o Senhor na igreja Pai Pondo todas as coisas em ordem Nós te louvamos Senhor Nós te agradecemos Pai Nós queremos também pedir ali Pelo nosso irmão Jesus Pai Ele tem orado por um posicionamento Sabemos que o Senhor põe todas as coisas em ordem Quando o Senhor vem a nossa vida O Senhor põe todas as coisas em ordem Pai Amém Porque já não somos mais nós Controlando a nós mesmos Senhor Mas o Senhor tem tomado o controle Das nossas vidas Pai O Senhor tem nos trazido aqui Tantos deleites desse mundo Pai Mas nós olhamos para a vida de Daniel Vários deleites Várias atrações naquele dia Naquele mundo Pai Para que ele pudesse se divertir E sair com aquelas coisas todas Mas ele levou uma vida acelerada Uma vida de oração Uma vida buscando na palavra Senhor E o Senhor o recompensou naquele dia Pai Sabemos que não há folga para o teu povo nessa terra Pai Não há lugar de descanso aqui Às vezes pensamos Oh Senhor Como eu poderia tirar um pouco de folga e tudo mais Mas o Senhor nunca fez assim com o homem que te chamou Sempre uma vida acelerada Uma vida de jejum Uma vida de oração Uma vida meditando na palavra Pai E o Senhor nos recompensará Pai Quando o Senhor visse a igreja orando Jejuando De joelhos clamando Pai Aí então o rápido viria Pai Nós cremos que esse é o tempo Senhor E nós te damos graças Por poder fazer parte desse plano Senhor Obrigado Senhor Eu faço parte Eu posso ver isso te cumprindo Pai E eu posso saber que nós estamos no caminho certo Pai Pisando as tuas pegadas Senhor Nós te louvamos e te agradecemos No nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Aleluia 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 Deu um forte abraço ao seu irmão e sua irmã Deixamos o santuário em ordem Façam suas orações Não tenham pressa Como sempre falamos De sair sua presença Temos muito que agradecer E bem dizer O seu santo nome Deus nos abençoe O precioso nome De Senhor Jesus Cristo Amém